Não, não, deixa eu mostrar mais assim se... Me ajuda aqui. Nossa! Olha o cara bugado, véi! Olha o cara bugado, véi! Que isso, louco! Seu babaca! Ah, não sei, né, véi! Mano! Mano! É, vai lá, vai! Vai lá, vai lá! Ah, mas é um babaca mesmo, véi! Ô cara, o que você tá fazendo, monstro? Que porra é essa, viado? Você matou quem? Você matou quem? Rapaz! Que que você tá fazendo? Mano! Que isso? Que porra é essa, rapaz? Eu também quero cá, não quero cá, não quero aí. Ô, monster! Eu vou te ajudar! Monster! Que porra é essa, monster? Ô, filho da puta! Me responde, desgraça! Que porra foi essa? Meu coração bateu pra já, pepe! Ô, loco! Meu coração bateu pra já, pepe! Meu coração bateu pra já, pepe! Monster, que porra foi essa? Tchau! 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 Tchau!